Música Oferecidas, aconteceram algumas coisas importantes dentro do Adventismo. Houve a publicação desse livro aí, Questions on Doctrine. Esse é o livro mais polêmico da história da nossa denominação. E ele foi reeditado agora em 2003, se não me falha a memória. Dessa forma aqui em português, Questões sobre Doutrinas. O clássico mais polêmico da história do Adventismo. Por que polêmico? Porque esse livro aí, irmãos, ele é uma resposta para todas as acusações e perguntas que foram feitas por Walter Martin. E ele é uma resposta sobre todos os pontos nos quais nós ainda somos questionados. É um livro muito importante. Depois então desses encontros, Donald Gray Barnhouse, ele escreveu o seguinte em 1956 na revista Eternity. Ele escreveu um artigo com o seguinte título. São os Adventistas do Sétimo Dia Cristãos? Esse era o título original do seu artigo. Abro aspas para as palavras de Barnhouse e ele diz o seguinte. Gostaria de dizer que nos deleitamos em fazer justiça a um grupo muito caluniado de crentes sinceros. E em nossa mente e corações, tirá-los do grupo dos que são completamente heréticos. Eu coloquei uma reticência ali. Porque depois ele fala o nome de algumas igrejas como completamente heréticas. E eu não quis citá-las aqui. E aí ele diz assim. Gostaríamos de tirá-los do grupo dos que são completamente heréticos. Reconhecendo-os como irmãos redimidos e membros do corpo de Cristo. Isso foi na década de 50. Na atualidade, especialmente nas últimas duas semanas, Esses dois pastores, pastor André Valadão e pastor Rodrigo Mocelin, Eles bombardearam a igreja Adventista, Falando algumas coisas a respeito da nossa denominação. E já foram dadas algumas respostas. Eu não estou aqui para dar resposta nem para Valadão, nem para Mocelin, nem para ninguém. Não preciso disso. Eu sei em quem e no que eu creio. Não preciso da resposta. Mas, O que preocupa É que esses homens têm milhões de seguidores nas redes sociais. Milhões de seguidores. Então, quando eles falam sobre o Adventismo, E aí essa mensagem alcança pessoas que não conhecem o Adventismo. E aí eles olham para os Adventistas com aquele olhar preconceituoso. E existe um preconceito tremendo contra nós. Uma certa vez, eu dei estudo bíblico para uma jovem senhora da igreja Batista, E quando eu comecei a falar sobre a salvação, sobre a graça, Ela ficou assim parada e disse assim, Eu não imaginava que vocês tivessem tanto conhecimento sobre a graça. Aí eu perguntei, por que não? E ela começou a dizer, lá na minha igreja eles falam isso de vocês. Na minha igreja falam isso de vocês. E a minha pergunta é, Precisa disso? Não precisa. Não precisa. Mas eu não me preocupo com o que falam da gente. Eu me preocupo mais com o que falamos dos outros. Porque você sabe que tem um ditado que diz assim, Quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, Nós conhecemos muito mais de alguém quando fala dos outros, Do que quando fala de si, De si mesmo. E eu quero dizer para vocês, irmãos da minha fé, E os amigos que não são da minha fé, Que de repente estão aqui. Nós não precisamos Nos alterar, Nem perder nossas convicções, Por conta de ataques de A, de B ou de C. Agora, nós também não podemos ficar calados, Diante da irresponsabilidade, Seja de quem for, De fazer declarações, No mínimo, E eu vou falar em alto e bom som, Irresponsáveis, Porque não são fundamentadas em fontes primárias. Ou seja, Eu estou falando de coisas que eu não conheço. Eu falo de mal de Ellen White, Eu detono com doutrina A, doutrina B, doutrina C, E eu não estudei isso profundamente para falar. Então, antes de falar Dois Adventistas do sétimo dia, Seria muitíssimo interessante Conhecer o que os Adventistas creem. Sim ou não? Claro. Precisa conhecer. Precisa conhecer. Sabem por quê? Porque o que me preocupa É a formação do paradigma. E quando falo em formação de paradigma, O meu tempo está correndo E eu tenho que correr mais do que ele. Eu gosto de uma história Que o Michelson Borges Conta no livro Nos bastidores da mídia Sobre como se forma um paradigma. E ele conta a história De quatro chimpanzés Que foram colocados numa jaula E um cacho de banana em cima E... Imagina, né, Joselito? Você coloca chimpanzés e banana Aí um Mais esperto, mais faminto Primeira coisa que ele fez Pulou para pegar as bananas Só que quando ele pulou Foi jogado um jato de água fria nos outros E enquanto o outro estava lá subindo Para tirar banana Os outros sofrendo na água gelada E aí os outros foram inteligentes E perceberam que Era por causa do que subiu Pegaram ele Puxaram de cima para baixo Quando puxaram A água parou Eles aproveitaram E deram logo Umas burduadas naquele ali Para ele nunca mais se meter a besta De pular Num lugar onde ele não é chamado Pronto Aí sabe o que aconteceu? Nenhum daqueles quatro ali Ousou pular Para pegar a banana outra vez Aí tiraram um desses E botaram um novato Os novatos São sempre salientes, né? Aí o que que ele fez? Pulou lá Na hora que ele pulou Não jogaram água Nem precisou jogar Na hora que ele pulou Os outros três Já pegaram ele pela perna Puxaram e Deram umas burduadas nele Tiraram mais um dos veteranos E colocaram outro novato Agora eram dois novatos Dois veteranos Quando o novato subiu Para repetir o mesmo comportamento Os outros três pegaram esse E Pancada Curiosidade Até o que apanhou sem saber Estava batendo sem saber No final tiraram mais um veterano Mais um novato A cena se repetiu Até que tiraram o último veterano E colocaram mais um novato Resultado Nenhum deles tomou um banho De água gelada Mas todos apanharam Não souberam Nunca porque apanharam Mas os outros também bateram E esses também não sabiam Porque estavam batendo Então a pergunta que eu faço é Você sabe porque você está batendo Nos adventistas do sétimo dia? Você os conhece? Você conhece a fundamentação Dessa igreja? A fundamentação bíblica? Então os pontos de acusação Que essas pessoas fazem é A cruz não foi suficiente Aí eles pegam algumas citações Dizem assim Os adventistas disseram isso Disseram de fato? Pastor Rodrigo Silva Pastor Eliasar Domini Deram excelentes respostas Que eu recomendo Que vocês assistam No canal Fala Sério Pastor E assistam também Rodrigo Silva Arqueologia Que ele dá uma excelente resposta Eu não vou dar resposta teológica Hoje que não dá tempo Eu só quero falar Sobre os fatos históricos Outro ponto de acusação Os adventistas fazem de Satanás Um co-salvador Se você me trouxer Uma literatura adventista Onde nós declaramos isso Eu dou minha Hilux De presente Não existe Eu já ouvi Tanto essa crítica Aí Outra crítica O dom profético De Ellen White E as doutrinas dos adventistas São fundamentadas em Ellen White Isso é uma crítica Somente os adventistas Serão salvos É outra crítica Que eles dizem Que nós dizemos Outra observação O sono da alma Os adventistas dizem Que quando a pessoa morre Ela acabou Total Isso nós dizemos mesmo Ok? E tem outras coisas Agora queridos Eu questiono A metodologia de pesquisa Dos nossos críticos Eles são superficiais Essa semana Eu estava vendo A resposta do pastor Eleazar Domini E o André Valadão Citou livros Atribuindo ao adventismo Que na verdade Nem existem Ele nem se deu Ao luxo De fazer uma pesquisa Sincera Uma pesquisa Acadêmica Não se deu A esse luxo Então eu não posso Levar isso a sério Mas seria Muito interessante Que as pessoas Levassem a sério E compreendessem Que quando eu induzo Alguém para o erro Eu posso me tornar Responsável Pela perdição Dessa pessoa E isso é sério Isso é sério Eu não posso ser Leviano Naquilo que eu falo Não posso ser leviano Imagina vocês Que tem um pastor Aqui Que diz que tem Um título De doutorado Aí eu chego Aqui na frente Dessa igreja Com meu suposto Doutorado Aí eu falo Um monte de besteira A pergunta Que eu tenho Que fazer é As pessoas Que sabem Que o pastor Samuel É um doutor Em teologia Elas esperam Ouvir de mim Coisas levianas Claro que não Então eu preciso No mínimo Respeitar a dignidade Do título Que eu digo ter E na menor Das hipóteses Um pastor Que tem pelo menos Uma graduação Que diga-se de passagem Na maioria das igrejas Evangélicas É de cinco anos Eles precisam Também levar Esse título A sério Academicamente falando Então as críticas Foram feitas Sem nenhum conhecimento De causa Agora queridos No que creem Os adventistas De fato Eu volto Para o versículo Com o qual Eu iniciei E eu quero Repetir o que Paulo está dizendo Porém confesso De que segundo O caminho A que chamam Seita Assim eu sirvo Ao Deus De nossos pais Acreditando Em todas As coisas Que estejam De acordo Com a lei E nos escritos Dos Dos Profetas Notinha de rodapé Para a gente Refletir Paulo estava Preocupado Em ser chamado De seita Assim ou não Não Paulo estava Preocupado Que a placa Da sua igreja Se chamava O caminho Não Agora Paulo nos dá Uma fundamentação Metodológica Dizendo Que ele Não está Preocupado Com nome A ou nome B Nomenclatura A ou nome Nomenclatura B Ele está Preocupado É apenas Com uma Coisa Que aquilo Que ele Cria Tinha Fundamentação Na revelação Do Senhor Amém A bíblia De Paulo Era o antigo Testamento E o antigo Testamento Estava Dividido Para os judeus Em lei Profetas E escritos E o apóstolo Paulo está Dizendo O seguinte Eu tenho A minha Consciência Tranquila De que aquilo Em que eu creio Está fundamentado Na revelação Nisso Paulo acreditava Agora queridos O apóstolo São Pedro Inspirado Por Deus Ele diz Uma coisa Fantástica Ele fala Assim Mas ainda Que venhais A sofrer Por causa Da justiça Bem-aventurados Sois Não vos amedronteis Portanto Com as suas ameaças Nem fiqueis alarmados Antes Santificai a Cristo Como o Senhor Em vosso coração Estando sempre Preparados Para responder A todo aquele Que vos pedi razão Da esperança Que há em Em vós Fazendo-o Todavia com Com mansidão E temor Com boa consciência De modo que Naquilo em que falam Contra vós outros Fiquem Envergonhados Os que o difamam Os que difamam O vosso bom Procedimento Em Cristo Porque se for Da vontade de Deus É melhor que a sua frase Por praticar Diz o que é bom Do que praticando O mal Irmãos Onde está Onde está Loco Onde está Onde está Se for Onde está Onde está Onde está